E a gente volta a falar sobre o assunto que monopolizou a mídia essa semana, o resgate dos mineiros no Chile. A operação foi um sucesso e usou recursos tecnológicos que vão ficar para a história da mineração. O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, anunciou uma reforma para garantir segurança dos trabalhadores. Pinheira anunciou que o governo chileno fará uma revisão total da legislação trabalhista, não apenas em relação à segurança, mas também aos benefícios. O presidente visitou os 33 mineiros levados para um hospital de Copiapó após o resgate que terminou na noite passada. Segundo ele, não se pode garantir que não haverá mais acidentes, mas é possível assegurar que não se trabalhará em condições desumanas como na mina de San José. Pinheira desafiou os mineiros para uma partida de futebol contra os funcionários do Palácio do Governo e disse brincando que o time que perder vai voltar para a mina. Quanto ao futuro da mina de San José, o governo informou que não se pode decidir sobre o fechamento por se tratar de propriedade particular, mas garantiu que serão revisadas as condições de segurança em todas as minas. Ainda em clima de festa, os 33 mineiros anunciaram um pacto para dividir o dinheiro arrecadado com entrevistas, participações em programas de TV, filmes e livros. Mas esta opinião não é unânime. O irmão de Vitor Segovia, um eletricista que foi o 15º resgatado, já se pronunciou contra a divisão dos lucros. Segovia escreveu um diário que deve virar livro e o irmão dele disse que não é justo dividir o resultado de um trabalho individual. Ao que parece, o espírito de confraternização demonstrado no momento final do resgate, quando os trabalhadores cantaram o hino nacional ao lado do presidente, ficará gravado, mas como um registro para a história.